Boas pessoal, aqui é o Jetopaster e vamos... vou desenvolver um projeto que é o Racers. Vou fazer isto com um colega meu. Ele pediu-me para fazer, digamos, o perfil dos carros que eu vou tendo aqui no Infoster World. Aham, pois, pois. Ford GT? Compras de carro? Sim. Achas? Comprei-me um bom carro. Entrar. A Ford GT é bastante rápido, malta. Agora, não sei se a minha condição vai ser a mesma coisa. Vamos aqui. Tudo cá já tem qualidade. Corvette. Mas o meu Ford GT não há mais. Malta, vou trazer aqui alguns vídeos de Racers para o meu canal. Vamos fazer essencialmente de Need for Speed Auto Pursuit. Eu e um colega me ajudarmos. Ai ai,, ururururururururururrrah channel. Buuuuum. Já bati. Pensava que isto era Burn sounded. Já acredita-me que eu não joguei isto. Estou a fazer Sprint. Ai, tomá. Tive mesmo a bater para os demo estar ali. Isso, man. Este carro é bastante leve, pelo menos eu gosto. E eu me di isto sem som, mas depois já meto som mais lá a frente, porque o som às vezes desconcentra-me quando eu estou numa corrida, como eu não quero mesmo perder a minha corrida do tutorial já. Não di som, vamos lá a frente já meto malta, prometo. Este vídeo vai ser só baseado em duas corridas, juro, vos tenho que ouvir mesmo este bebê a trabalhar. Ah ok. Nitro vezes 2, sim, sim é bom. Explora o mundo, entrando a corrida, português, brasileiro, vou formar aqui. Hummm... Peraí malta, tenho que meter a mesma opção, eu prometi, prometi dar de vida. Aplicar... Ok, aplicar... Agora, metemos aqui... O mundo... Sai... Sai... Assim... 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 Não... Aplicar... Lá para os mercados... Pronto... Para não me dar a maneira de fazer bem muita coisa. Isso é Silvia... Ai... Olá... Onde está aqui uma pista? Onde está aqui uma pista? Muito, pá! Pronto... Fazer... Exatamente a mesma corrida, mas só que com... O som. Audi... BMW... Corvette... Vamos dar a ver se aconteceu então mal. A série Racers vai se basear em algumas coisas de Top Gear. Ser... Bem... E finalmente aí vocês vão poder ver a minha cara. Não, merce a fama enemies, brother. Tanto me odiaram que lançaram o corpo numa cova. Mas a minha alma pertence a mim. A mim... Só ele sabe a minhora. Minhora! Minhora! Se Deus me achar um homem justo levantarei-lhe do muro Não sei bem Parece que chegamos a Chinetown Depois do meu cavalo vai Ganho um nível Malta, foi assim o Primeiro episódio de Racers De racers nada, do projeto do racer E Adeus malta Deixem